vou mostrar esse anzol para vocês aqui é o offset warm da owner esse aqui é o 5101151 é um offset que é muito resistente tá ele tem essa ponta do anzol que é o cutting point que é um anzol afiado a laser muito afiado isso aqui triscou no peixe ele vai penetrar esse tamanho 5 barra zero é um tamanho muito versátil tá eu gosto muito desse tamanho você pode usar ele no e-shed no slowshed pode usar minhoca um camarão artificial big movie x movie camarão de 12 de 9 de 10 centímetros é um tamanho muito versátil e esse aqui é extremamente reforçado tá então já tá vendo aí você pode acessar o link do produto na descrição do vídeo e vem 5 unidades desse anzol